Música Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, a Unidade de Saúde Central do município de Nácio Martins, localizada no centro da cidade, foi inaugurada. A cerimônia de inauguração contou com a participação de membros da administração municipal, vereadores, secretários, funcionários e comunidade, além de representantes de parlamentares que atendem o município. A gente já veio de uma inauguração lá na Santa Rita, da Unidade de Saúde, e estamos aqui, hoje entregando a nossa comunidade, mais essa obra. Eu dou parabéns ao prefeito, eu falei lá na Santa Rita e volto a falar aqui, que a gente tem muito orgulho de fazer parte de uma administração, junto com essa administração, do desenvolvimento do nosso município, das obras, essa aqui, mais uma obra e tantas outras obras que já foram inauguradas, e que serão inauguradas, uma administração com responsabilidade, e eu hoje, como presidente da Câmara, a gente está junto com o prefeito, um exemplo aqui, essa unidade, tem uma emenda da deputada Leandro D'Auponte, de 100 mil reais que eu consegui no ano de 2017, onde, segundo a secretária, foi contado os móveis aqui, com parte desse dinheiro. A gente tem mais uma emenda de 120 mil reais que foram adquiridos carros, o deputado Vermelho está mandando 700 mil reais para o município, 300 mil reais será para a saúde, então, serão muitos investimentos na saúde, e eu vejo aí o trabalho da secretária, o trabalho da administração, o trabalho da Câmara tem a nossa participação, a gente está atenta aos projetos e ao desenvolvimento. Então, deixo parabéns para a nossa comunidade, parabéns a você, prefeito, por mais essa conquista, e quem ganha é o nosso povo, sempre a população elege nós, representantes, e o nosso trabalho é em prol do povo, não para nós. E, graças a Deus, mais uma grande obra aí, e a nossa saúde, para as nossas representantes, então, tudo é parabéns. Então, parabéns à secretária, que é sempre muito atuante, a todos os profissionais da área da saúde, Deus abençoe vocês por tudo que vocês fazem, pela nossa população, e é muito bom estar aqui participando, e fazendo acontecer o nosso município, o nosso prefeito está conseguindo fazer tudo aquilo que ele programou no seu plano de governo, e isso faz com que nós, que apoiamos ele, a gente se sinta muito feliz, de saber que ele está cumprindo o compromisso com a nossa população. Eu quero dizer que é um momento de gratidão, a gente está inaugurando mais uma obra, num único dia, a gente fica muito feliz aí, de estar inaugurando essa excelente obra aí, que vai suprir a necessidade de tantas pessoas, que precisam, e a saúde, de hoje, acho que é em primeiro lugar, né, gente, a gente está aí trabalhando para que as coisas melhoram ainda mais, a gente fica feliz com tudo que vem acontecendo, né, graças a você, que empenhar, e a todos nós aí da administração, sempre empenhados aí para melhorar o nosso município. Quero dizer também da boa ligação do prefeito com o governo do estado, do nosso município com o governo do estado, pelas belas obras que estão saindo no nosso município. Essa é mais uma inauguração de muitas que virão ainda. Mas não adianta também a gente ter uma obra bonita, se já não tiver os profissionais aqui competentes para trabalhar. Quero parabenizar a todos pela organização, pelo belíssimo trabalho. Sempre que a gente tem alguma reclamação, a gente procura saber realmente a veracidade do caso, para a gente poder cobrar. Mas a gente sempre tem ouvido bem, falar muito bem da área da saúde. Parabéns a vocês, parabéns a nós, parabéns a toda a população. Em nome do nosso diretor da Carta de Saúde, Walter Henrique Trevisan, secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e do governador Ratinho Júnior, eu queria nesse momento enaltecer o prefeito Júnior na parceria celebrada entre o governo do estado e a administração municipal, em prol do bem da comunidade martinense. Viemos de uma inauguração com uma unidade de saúde na localidade de Santa Rita, ampla, moderna, e agora tivemos a oportunidade de conhecer essa nova unidade aqui, unidade central, ampla, moderna. Parabéns, prefeito. A comunidade de martinense está de parabéns com esse novo equipamento entregue pela administração. Parabéns ao povo de Nácio Martins. Esses dias atrás, a questão de duas semanas, juntamente com o deputado Artagão, estivemos visitando esse espaço que estava sendo preparado para esta data. E aí eu encontrei secretária e algumas funcionárias de pé no chão e com panos na mão, vassoura, rodo, escova e limpando. E com isso eu digo o seguinte, para a gente ter uma boa banda, a gente não precisa só ter um bom maestro, mas é super necessário ter um bom maestro. Ele dá o tom, ele dá o ritmo. E se o maestro é entusiasmado, a sua equipe, os secretários, os funcionários, também o serão. E aqui acontece, literalmente, esse tipo de fato. Eu parabenizo essa administração, eu tenho orgulho de vir aqui em Nácio Martins representar o deputado e ver as coisas acontecendo. E foram várias vezes e acontecerão muitas outras vezes. porque o prefeito ele é colocado pelo povo e vai trabalhar a serviço do povo. E aqui o prefeito escolheu pessoas capacitadas, com competência mesmo, com vontade de trabalhar. E quem ganha com isso é a população. e principalmente vocês que têm essa vocação, essa missão para cuidar das pessoas. A grande bandeira da deputada Leandre é cuidar das pessoas, principalmente na área de saúde. Então, vocês são abençoados por Deus pela maneira que vocês cuidam das pessoas. Mas, essa equipe que está sendo bem conduzida pela secretária Ângela, também, como disse o meu antecessor Celso, tem um maestro que é o prefeito. Esse prefeito, podemos dizer, faz 37 anos que eu trabalho com prefeituras, com política e eu sou engenheiro civil. Então, pode-se dizer que tem uma linha do tempo antes e depois do Júnior assumir Inácio Martins. Eu estou vendo muitas obras e obras bem feitas e uma equipe muito unida, uma equipe aguerrida e motivada. Eu vou só dar um depoimento aqui, que eu fui para Santa Rita, percorremos vinte e poucos quilômetros, eu nunca vi uma estrada tão bem feita como essa estrada rural foi feita. Então, vocês, Inácio Martins, prefeito, vocês estão de parabéns, continuem assim, vamos lutando. Agora, estive com o rapaz ali da fábrica de jeans, que me disse que tem quarenta e poucos empregos numa recessão dessa. Vocês trazerem isso para Inácio Martins tem que só agradecer, agradecer a Deus e agradecer os líderes que vocês têm. Parabéns, Inácio Martins, parabéns, prefeitura, parabéns, vereadores. Eu quero começar falando, agradecendo, primeiro a Deus, por tudo que ele tem nos proporcionado e não vou colocar nomes em quem eu vou agradecer, apenas seguir um processo que é o que a gente tem que seguir dentro do serviço público, dentro de uma aquisição, que se inicia pelo prefeito na busca pelo recurso, passa pelos deputados que atendem ou não a esse pedido e depois disso começa uma corrida para que isso se concretize. Então, a gente agradece a presença aqui e até dos que não conseguiram comparecer do planejamento, porque tudo inicia-se com o planejamento do que vai ser feito, a engenharia, a gente atormenta os coitados de noite, depois do planejamento e desse projeto, a gente passa para o setor de licitações, depois disso para o jurídico, depois disso para o compras, depois para a contabilidade, termina na tesouraria. Esse é o processo para que uma obra dessa com esses equipamentos aqui dentro se torne realidade desde o momento da solicitação de um pedido. É um processo longo, no meio de todo esse processo aparecem dificuldades que a gente tem que superar, a gente vai trabalhar com empresas de construção, com empresas de entrega de equipamentos, com equipamentos que não chegam da forma como a gente solicitou e tudo isso para que hoje esteja funcionando. Então, o tempo de uma obra, o tempo de uma inauguração não é esse. Mas graças a Deus aconteceu. Então, aqui a gente tem toda a equipe da saúde que trabalha, cada um tem a sua contribuição aqui. Depois de estar tudo pronto, aqui a gente veio, como o Celso falou, fazer a limpeza. Saíram algumas fotos, né, Ernesto, da gente lá em cima colocando a placa, mas esse é coisa que acontece. Então, todo mundo arregaçou as mangas e trabalhou. Desde a hora que a gente sonhou até a hora de se concretizar. Essa equipe que vem trabalhar aqui nesta unidade estava trabalhando no prédio que pertence à Secretaria Municipal de Saúde. Então, quem está aqui presente e que mora na área central, agora vai ser atendido aqui na parte de enfermagem, na parte de triagem, de planejamento familiar, as gestantes do centro, todo o atendimento que era feito pela enfermeira Gislaine e pelas técnicas Inês e Amélia vai ser feito aqui. Elas faziam no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e agora vai ser feito nesta unidade. A partir dessa inauguração, a gente já mandou um esboço da redivisão do território, está sendo avaliado, a gente está passando por um projeto do Planifica SUS e que nesse segundo workshop agora vai ser trabalhado a redivisão dos territórios para depois a gente conseguir o atendimento também, o atendimento médico aqui nesta unidade. Depois desse momento então será feita a redivisão do território e a gente vai repassar para a população quem será atendido aqui também no atendimento médico e odontológico. Neste momento é o atendimento da enfermeira Gislaine e das técnicas Inês e Amélia que eram feitos lá na outra, na Secretaria e vão ser feitos aqui. As vacinas, o peso das crianças que são do centro, o atendimento com o doutor Ângelo, as ecografias com o doutor Juliano que eram feitos lá, vão ser feitos aqui. Ficou apenas a parte da assistência social que a Dani e a Jaque continuam fazendo lá junto com a fisioterapia da Niviane. Após a redivisão será divulgado para a população, a gente vai pedir para que todo mundo ajude a gente a divulgar a redivisão do território para esse atendimento que será dividido entre essa unidade e a UAPSF. Recebeu doação da Gop Engenharia também, quero agradecer. A gente recebeu a grama também da Gop Engenharia também agradecer de coração. Duas árvores dessas daqui do escritório vitoriano. Então, a gente já quer agradecer porque são parceiros. A gente pode achar que é pouca coisa, mas é do mesmo recurso que vem para a gente fazer saúde. Então, tudo aquilo que a gente recebe desses parceiros, a gente agradece. agradecer a todos que estão aqui presentes e que essa unidade sirva para que melhore realmente a qualidade da saúde de todos que estão aqui presentes. Enquanto eu estou falando e eu estou olhando, a maioria daqui é da área central. Então, essa unidade é de todos vocês. Obrigada. Inauguração a essa que vai trazer muitos benefícios à população e é como eu falei hoje cedo, a gente vê o quanto o pessoal da saúde Inácio Martins se é dedicado, o quanto trabalho com carinho ou o quanto faz as coisas com vontade. Eu quero parabenizar a todos. Também quero parabenizar ao prefeito Júlio. Eu, incansavelmente, eu nunca me esqueço de falar nessa pessoa que eu tenho muito orgulho de estar do lado dela porque vejo o quanto ele faz as coisas com carinho. Sempre pensando no município, sempre pensando nas coisas para o nosso povo. E estou aprendendo muito com você, Júlio, muito mesmo. Tanto no nosso município como lá em Curitiba. Da forma que você chega, eu estou aprendendo muito com você. Parabéns, meu amigo. Meu amigo, eu chamo quase de meu irmão porque eu tenho aprendido muito com você. Parabenizando você também, Ângela, pelo teu empenho, o que você tem feito pela saúde. Enfim, parabéns você, eu parabéns a todos o pessoal da saúde. Desejo a todos falando o teu nome, né? Você faz todo o cerimonial. Vamos aplaudir o Ismael, gente? Merece. Claro que merece. Sabe o que é isso? É valorizar as pessoas. Valorizar. O que adianta um maestro conduzir a orquestra se não tiver um repertório de pessoas ali que foram escolhidas e estão atendendo, estão dedicada, estão conduzindo essa orquestra. A equipe da saúde é uma delas. A equipe administrativa e você falou muito bem do processo, até você foi muito técnica, Ângela. Falou do processo inteiro. Olha quanto tempo para construir uma obra dessa. Lagoberto, engenheiro, representante de um símbolo, vejam o que eu vou falar, de um símbolo de dedicação e trabalho que é de uma mulher que se chama Leandre Dalponte, que tem atendido, Belo. Já você, em primeiro vereador que foi atendido no município de Inácio pela Leandre, já disponibilizou do recurso financeiro para a saúde. Então, o Dagoberto, agradeça, deputada Leandre, porque a orquestra precisa de um espaço e o espaço está aqui com ferramentas, com instrumentos para que seja atendido a nossa população. Assim como, de repente, para destravar o recurso financeiro dentro deste processo que a Ângela falou, que dura tudo isso, é a maturação para depois abrir o portão e inaugurar, muitas vezes o deputado Artagão nos ajudou destravando esses processos. Aliás, quando eu falo no deputado Artagão, 90% das obras que a gente traz para esse município tem nome, se chama Artagão Júnior e é comprovado, é comprovado com documentos. Está aí, então agradeço o deputado Artagão e vocês estão vendo e o Clevinho falou muito bem, Clevinho, e eu te agradeço de coração, porque quando as coisas dão certo, até dentro da nossa casa, tem que ter compreensão da nossa esposa, dos nossos filhos, das pessoas do nosso convívio e o Clevinho, ele fala que aprendeu muito comigo, nós estamos aprendendo junto, Clevinho, junto a condução com o espírito, com o espírito de dedicação, quando o contágio vem, se a secretária sobe ali, estava pendurando, não sei o que aí em cima ontem, apareceu uma foto dela, eu disse, meu Deus do céu, estou contagiando esse povo, porque muitos de vocês que andaram para o interior me viram na estrada, tirando uma pedra do caminho, em cima de uma máquina, eu faço porque eu gosto, eu tenho paixão do que eu gosto, eu sou feliz pelo que faço e não é para mim, é para o próximo, aquele que vem e entra para dentro de uma unidade e é atendido por essas pessoas maravilhosas que se chama equipe da saúde e nós não podemos desvalorizar aqueles que já passaram, por isso que eu quero chamar a dona Rose, vem aqui dona Rose, é, seu Mira, vi você aí, vem aqui seu Mira, aí, sabe quem que eu quero que participe da abertura de uma unidade? São vocês que até ontem atendiam o nosso projeto, até ontem era vocês que estavam aí atendendo com carinho, agora nós estamos substituindo na medida do possível, a Sandra está ali, a Karina está lá e tudo mais e está aí gente, aliás, vou dar uma referência para vocês, Inácio Martins deixou de ser coadjuvante, que fica de segundo plano, aparece pouco, para ser protagonista, que é o papel principal, é o ator principal, é a atriz principal, porque tem unidade básica de saúde com a farmácia municipal, que é modelo para a nossa região, Denise, estou falando alguma coisa de errado, Gilberto? Isso eu escutei lá fora, por quê? Porque tem empenho das pessoas, não é só do prefeito para ir em busca do recurso, é o planejamento, vem aqui, meus engenheiros, o Edson, o Aramis, que fazem essas conduções, é um processo inteiro, às vezes, ah, prefeito, nossa, prefeito, o prefeito é uma pessoa só, dedicada sim, ao extremo, mas eu tenho que ter pessoas que peguem esse, esse viés, que sejam contagiadas por essa administração, e aqui eu tenho o maior orgulho de ver as pessoas que fazem parte da administração, tanto na saúde, está ali a nossa secretária de educação, tanto da infraestrutura, estão vendo o asfalto chegar aqui na frente, quase, amanhã ou depois vai passar aqui na frente, olha quanto o nosso município está se transformando, olha quantas obras, João, quantas obras nós temos, de uma referência da estrada que vai servir de modelo para outros municípios e para nossas outras estradas do interior, porque nós queremos copiar desse bom exemplo da patrulha, a qual eu sou o presidente da Ancius Pari do Condé, que conduzi nos outros municípios, quem dirá no nosso, o nosso tem que ser exemplo, está aí o exemplo, boas práticas na odontologia, saúde alternativa, aliás, vou fazer o chamamento, só não sei a data e a hora, Fátima Bernardes, daqui a uns dias, pessoal da saúde de Inácio Martins, isso não merece uma salva de palmas também? deixa de ser Guadjuvante para ser protagonista, ator principal, mas eu não faço sozinho, nós temos aí nossos vereadores representados hoje pelo CID, que tem trabalhado pela nossa população, área do esporte, cancha de areia, ginásio de esporte, está ali o Dimas, doação, doação de si próprio, às vezes, indo fazer bueiro lá nas estradas, eu tenho, eu te flagrar, flagraram lá, fotografando, depois me passaram, o vereador põe a mão na massa, e é assim que você trabalha, Gilberto Bello, fazendo a representatividade na Câmara de Vereadores e representando todos, Sandra Daniel, símbolo da assistência social do município de Inácio, nossa secretária está aí também, empenhadíssima nos trabalhos, e os demais que não estão aqui, que cada um tem o seu papel, me dou muito bem com eles, me dou muito bem, Inácio, tem os vereadores que são a favor, contra, eles não podem ser contra a nossa população, e eles são a favor, porque cada um faz a sua soma, e no final é sucesso, é isso aqui, portanto, já vai encerrar, porque o sol está queimando, eu quero ver vocês não aí fora, eu quero ver vocês ali dentro, dentro dessa unidade, porque, a partir da hora que nós descerrarmos, que nós cortamos essa fita, vamos tirar o laço só, e descerrar a placa, ela está inaugurada para atender a população que entra para dentro desse portão, e eu tenho plena convicção, já estou rimando até, vão ser muito bem atendidos, com a graça de Deus, e a primeira coisa que você falou, em primeiro lugar, agradecer a Deus, também quero, o agradecimento, gratidão a Deus, e gratidão a vocês, cada um que se dedicou para que isso acontecesse, Deus nos abençoe, felicidade a todos, e venham aqui para frente, Dona Rose, e toda a equipe da saúde, para abrir essa inauguração, muito obrigado. Para nós, a realização de um sonho, concretização de um projeto, então para a administração, para a Secretaria Municipal de Saúde, isso é, é como se você sonhasse por um bom tempo em reformar a sua casa, e hoje a gente consegue fazer isso para uma população de um município inteiro, então para a gente é gratificante, compensa o trabalho, compensa as noites mal dormidas, um projeto burocrático que é demorado mesmo, então para nós é realização de sonho e gratificação, e gratidão a Deus sempre. Secretária, hoje foram duas unidades equipadas, como que vai ser o funcionamento, que público que vai atender, qual que é a necessidade que tinha desses dois espaços? Então, na unidade Simon Josué Fritz, que é no interior, na localidade de Santa Rita, vai atender a população mais próxima da unidade que se dividiu entre Rio Claro, Leonópolis e alguns acabavam vindo para o centro, hoje eles têm a unidade de saúde na comunidade mesmo e as localidades vizinhas serão atendidas lá. Nesta unidade que a gente está inaugurando agora, na parte da tarde, é o UBS Central, nesse momento vai atender toda a população que era atendida pela enfermeira Gislaine, pela técnica Amélia, pela técnica Inês, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, e agora vem para um espaço mais amplo com esse atendimento, também as gestantes que eram atendidas pelo doutor Ângelo, a parte de eletros também serão atendidos aqui. Após a redivisão do território, que a gente mandou o projeto para a Secretaria de Estado da Saúde, a gente vai redividir tanto as vilas quanto o centro para serem atendidas nesta unidade e na UAPSF, mas neste momento será o atendimento da enfermeira Gislaine, das técnicas Amélia, Inês e do doutor Ângelo nesta unidade nova. Olha, para Inácio Martins vai ficar marcado, porque inaugurar duas unidades de saúde, sendo uma na área central, que é na sede do município, e outra no interior, é muito gratificante. O empenho das pessoas que fizeram acontecer isso aí, e não é só a inauguração do espaço físico, também completinho, com todos os equipamentos, é trazer a população mais próxima da saúde, é valorizar o profissional também, que ele está em um espaço nobre, um espaço arejado, que vai atender muito bem a nossa população. Perfeito, você falou em relação a valorizar esses profissionais. Inácio Martins é um exemplo de que os profissionais se dedicam, começa desde o executivo, o prefeito, até os profissionais que dão atendimento na população, até porque é um município pequeno, com menos funcionário, que tem que se virar, né? Você sabe o que é um contágio? Contágio como se fosse uma epidemia, são contagiados, né? E ali foi falado em orquestra e tem que ter um maestro para regerir essa orquestra. Eles me deram essa oportunidade para comandar o município, o meu estilo está contagiando as outras pessoas, que não só comandam, elas colocam a mão na massa, desde a secretária, os diretores de departamento, as pessoas do serviço, que é do serviço desde as coordenações até as pessoas que fazem a limpeza, realmente eles fazem com muita dedicação. Isso a gente tem muito orgulho, porque esse contágio a gente vê é uma administração que dá certo e eu estou muito feliz por isso, porque a gente corre atrás de recursos. O recurso é para valorizar o profissional e também para atender muito melhor a nossa população. Em breve terá mais uma unidade ainda de saúde que será inaugurada, né? Depois de um longo período de questões judiciais, né? Sim, é uma unidade que está parada, né? Lá perto da estação, hoje a gente já destravou ela judicialmente, já fez a limpeza externa, está esperando para que o município possa lá e terminar o que ainda está faltando e provavelmente num espaço curto de tempo também já vai começar a atender a nossa comunidade dentro da programação que vai vir da Secretaria de Saúde. Inscre Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se